Olá pessoal e bem vindos a mais um vídeo do Hobby Legal. Faz tempo que eu queria fazer esse vídeo e finalmente eu consegui. São as minhas cinco dicas básicas que você precisa saber antes de sair de casa com seu detector. A primeira dica é conhecer o seu detector. Então, sabe aqueles filmes que o sargento fala para o soldado que você precisa conhecer a sua arma até no escuro. Pois é, o detetor é muito parecido. Parece óbvio, mas aí que está o problema. Geralmente a gente não dá bola para isso, não lê manual e sai por aí querendo já achar um monte de coisa. A dica que eu dou é, leia o manual, claro, e olhe no YouTube os vídeos de colegas que usam o mesmo detetor. Qual a configuração que eles usam e para qual tipo de terreno. Depois disso, leia novamente o manual. Só após isso, você está pronto para fazer o que eu chamo de testes práticos. Os testes práticos, o primeiro se divide em duas partes. O primeiro é o teste de ar e depois o teste de campo. No teste de ar, por exemplo, você pode fazer uma prova usando três ou quatro metais diferentes. Anéis, moedas, com materiais diversos, por exemplo, prata, ouro, cobre, níquel. Coloque seu detetor no ar, em cima de uma mesa. Selecione a opção All Metals, se você tiver. Coloque o objeto de três polegadas e verifique as indicações que ele dá. O som, o display, ele reconheceu o material. Reconheceu a distância? Ok. Coloque então seis polegadas. Faça o mesmo teste. Verifique a diferença. Coloque no limiar de detecção, geralmente em nove polegadas. E aí, como ele se comportou? Se você tiver a opção de excluir o ferro, repita o teste e verifique as diferenças também. Após o teste de ar, vá para o teste de campo. Dizem que o primeiro lugar para se começar é no seu quintal. Se você for oferido que tem quintal, hoje em dia, parabéns. Enterre nos fundos da casa e verifique se consegue detetá-los. Se você, como eu, mora em apartamento, daí não tem jeito. Tive uma chance de uma vez ir para a praia e fazer um teste no meu GoFind 60. Fiz três buracos na areia, amarriei o barbante nas moedas e na miliança de ouro e aproveitei para medir todas as capacidades, as configurações do GoFind e fazer o teste e ver até onde ele alcança e qual a melhor configuração para a praia. Foi muito bom. Uma dica que eu dou é aquela brincadeira, aquela competição do cobertor, principalmente se tiver criança em casa. Peça para o teu filho colocar a moeda no chão e cobrir com um cobertor grosso. Aí você vem com o detetor, tenta descobrir onde ela está, qual é o valor da moeda e usa o Pinpoint para ver se você acha a localização exata. Depois é a vez dele. É muito divertido e vocês dois vão aprender juntos. Dica número dois. Os acessórios, pessoal. Quem gosta do hobby vai descobrir que tão caro quanto o primeiro detetor é comprar todos os acessórios que a gente precisa. Existem dezenas deles. Mas é com calma. Dá para comprar um básico e depois ir melhorando. Realmente eles são muito importantes. Não tem coisa mais frustrante que levar o acessório errado ou não levar ele. Por exemplo, é um lugar que é muito lixo, não tem o Pinporter, levar uma pá muito pequena ou ir à praia e não ter aquela peneira. Eu fui juntando os meus a poucos comprando na China, que é uma luva para proteger a mão, para não se cortar, para não pegar bactéria, fone de vidro portátil, repelente contra mosquitos, insetos, pinpointer, então os mais importantes. Esse que eu comprei na China, né? Não, é dos melhores, né pessoal? Mas baratinho também. Se tiver uma chance comprar o melhor. Essa parte pontuda, pelo menos dá para enfiar na areia ou na terra e tentar ver em que sentido, em que localização que está o objeto. A escova. Eu recomendo uma escova usada para limpar os achados, as moedas, pilha recarregável, lanterna, bonés, protejando o sol, chapéu de detetor. Aqui o porta-treco, né? Veio lá do radar de detetores do Japão. É muito bom, se coloca na cintura e fica juntando as coisas que você acha. A bolsa para o programa de detetor, a pochete para levar todas essas tranqueiras junto, e a minha mochila. A bolsa não é muito grande, o Go Find 60 não cabe aí, mas eu não tenho condição agora de comprar o maior. Acabou o dinheiro. E aqui são os passos. São diversos tipos de passos, você tem que ver bem qual que você vai comprar. Essa aqui é para grama, né? Para você fazer buracos na grama e gramados. Essa é multiuso que eu tenho. Comprei na China também. Você pode, vamos ver, ela fica três peças que você pode juntar. Ela tem essa parte também que pode virar inchada. É muito boa, é um pouco pesada, mas está quebrando o gano. É resistente. Vamos até agora resolver o problema. Essa parte de plástico veio com o Go Find 60. Como ela é de plástico, ela não afeta o detetor. Às vezes eu uso ela principalmente na areia. E aqui o Sand Scoop. Olhem só que beleza. Sand Scoop, do meu amigo Joe Alex. Que é um metalúrgico que faz os melhores Sand Scoops e passos aqui no Brasil. Como ele também é detetorista, ele conhece da arte e faz caprichado. Vejam só, tudo reforçado. Tem aquele pedal atrás que se empurra com o pé, puxa, chacoalha. E se tiver sorte, aí você vai achar um ouro. Ou, na maioria das vezes, só o lacre de alumínio. Dica número 3. Planejando o lugar da sua caçada. Onde você vai caçar? Na praia, campo ou cidade? É um lugar público ou particular? Que horas é melhor ir lá? Qual o tipo de terreno? Qual o acessório a levar? Você pode procurar em lugares públicos, como parques e bosques. A menos que tenha uma placa de aviso. Por exemplo, num pis na grama, ou seja, num lugar escritórico. Como o que a gente viu, né? Cidade Real, que é a primeira colonização de um jesuíta aqui no Paraná. Os lugares particulares são mais propícios para o sucesso. Mas você tem que ter a permissão do proprietário antes. Uma maneira legal de fazer isso é se apresentar. Deixar um cartão de apresentação, seu hobby, o e-mail, talvez o celular. Dizer que você é detetorista amador. Que esteve pesquisando no local. E que possui, por exemplo, um blog. Ou um canal no YouTube, que nem eu. E daí pedir, falar pra ele. Que assim que você achar, você vai dividir as coisas com ele. E vai postar também. Chimente a pessoa se interessa. E acaba entrando em um acordo com você. Não entre em nenhum lugar particular antes de ter medo de missão, pessoal. Cachorros correndo atrás de você pode ser o mais simples que vai acontecer. Dicas. Use do Google Earth. Imprima o local antes. Procure lugares de referência, como trilhas antigas. Caminhos onde as pessoas podem ter ido pegar água. Fundos das casas antigas. Aonde era o varal. E roupas, né? Onde caíam as moedas. Árvores no fundo. Casarões antigos. Pode ser um sinal do enterro de tesouros, por exemplo. As praias. São locais públicos. Onde as regas são mais soltas. Mas o indicado é estudar o horário da maré. E a altura da areia. Estude também os locais próprios pra procurar. Praia é muito grande. Vai ter muito lugar pra você procurar. Muitos preferem ir de noite ou de manhã. Eu também recomendo isso. A menos que você queira atrair a atenção de todo mundo. E ver aquele monte de criança lá atrás de você. Após as tempestades ou ressacas. Ele faz esse paredão. É um lugar bom onde procura. Veja. Onde as pessoas estão. Com as toalhas. Onde elas deixam cair objetos e moedas. Lugares da maré alta. Que é onde o mar vai enterrar as moedas. E trazer mais perto de você. A maré baixa. A areia molhada. E finalmente a maré baixa. Um pouquinho dentro da água. É um lugar onde as pessoas têm mais chance de perder objetos de valor. O paredão. Realmente através de ressacas. Lugares onde tem comércio. Etc. Aí vai algumas dicas boas. Dica número 4. Cuidados com a segurança. Segurança é fundamental. Infelizmente. Principalmente no nosso país pessoal. Nós não demos as minas terrestres. Como outros países têm pressões na Europa. Mas infelizmente. Aqui o nosso problema é outro. A quantidade de bandido. E o nosso problema de violência. Tudo que nos afeta. Quando você estiver detetando. Preste atenção no local. Existem pessoas suspeitas nas proximidades. O local é ermo. A praia está vazia. Se você ver pessoas. É melhor evitar e praticar o hobby. E procurar um lugar mais seguro. Se for abornado por alguém. Não entre em muitos detalhes. Tente se afastar. Interrompa a procura. E dê meia volta. Uma opção é procurar um amigo. E não ir sozinho. Você também pode achar um colega da comunidade. Que pratica esse hobby na sua região. Além de ser mais segura. A caçada fica muito mais divertida. E um acaba aprendendo com a experiência do outro. Outra dica. É sempre avisar alguém. Aonde você está indo. E quantas horas pretende voltar. O uso de algum rastreador no celular. Também é uma boa dica. E vai ajudar você a localizar. Algumas outras dicas de segurança. Também são em relação a uma saúde. O uso de luvas. Como eu já falei. Evitar cortes de bactérias. O uso de um molé. Repelente. E até mesmo botas. Caso local. Seja na mata. Ou tenha risco de cobras. Se você estiver sozinho no carermo. Com uma fazenda ou mata. É bom levar um kit de primeiros socorros. Leve o celular com GPS. Uma bússola. E se for explorar em um local isolado. Verifique qual a sua posição antes de começar. Última dica pessoal. Os achados. Uma das coisas que muito estimula esse hobby. É ver o que os outros postam nas redes sociais. São tesouros. Mais tesouros. Joias. Moedas raras. Projetos de valor. Todo mundo acha um monte de coisa de valor. Não é mesmo? Não. Não é. Você vai achar muito lixo. Muito lixo. E vai ter que penar muito para achar algo que preste. Mas como eu falo já para radar detectores. A hora que você achar algo de valor. Aí você está ferrado. Então esteja preparado. É como uma pescaria. É como uma pescaria. Tem que ter paciência. Paciência. Se você não estiver sendo disso. Vai acabar desistindo hobby em poucos meses. Infelizmente pessoal. É isso que acontece com a grande maioria. Bom pessoal. A última coisa que eu queria comentar. Não é bem uma dica. Mas é uma opinião pessoal. Quando você achar algo de valor. Partilhe com o que você ama. Curta o momento. Agradeça. Mas pense duas vezes antes de compartilhar nas redes sociais. As redes sociais são um lugar levando paidade, inveja, correm soltos. Você não deve atrair essas coisas para você, certo? Tem até uma passagem na bíblia que comenta. Se você tem um tesouro em casa. Você precisa colocar um cartaz na frente da rua. Para mostrar para todo mundo. Não é claro que não. Existem vários relatos na comunidade. De pessoas que acharam moedas raras, joias. Depois tiveram tudo confiscado pelo governo. Tiveram elas roubadas. Ou coisa pior ainda. Não acredito que os objetos podem trazer maldições. Mas também não precisa atrair horários ruins. Eu penso dessa forma também. Se você achou algo de valor. É porque algum dia. Alguém o perdeu. A sua alegria pode ter vindo do sofrimento de outra pessoa. Ou de algo pior ainda. Então, valorize o outro lado. Contato com a natureza. O conhecimento. A aventura. Não coloque os achados como gestivos principais. Seja feliz. Pense nisso. Pratique a humildade. Que Deus acompanhe vocês. Um abração. E aí Tchau. 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 Tchau.